O time dos servidores da Câmara venceu a partida contra o time da Secretaria de Esportes da Prefeitura por 3 a 2. O time da Câmara foi o campeão invicto da Copa dos Servidores. Eu quero aqui agradecer pela oportunidade que eu tive de representar o time da Câmara Municipal e quero agradecer a Deus por essa vitória. Nosso jogo foi muito disputado, a gente teve o esporte na final, a gente ganhou um deles na primeira fase. Não foi um jogo fácil, a chuva atrapalhou, mas graças a Deus a gente conseguiu sair com a vitória e agora comemorar o título. Eu estou feliz porque fui chamado para comandar essa rapaziada. Graças a Deus montamos uma equipe competitiva, uma equipe de jovens mesclada com alguns mais veteranos. Tivemos a participação do vereador Elinho, do vereador Léo da Mamoraria, que nos deu muita força. E graças a Deus fomos premiados, fomos campeões invictos, apesar de ter jogado apenas três partidas, mas fomos campeões invictos. Estamos satisfeitos, felizes e esse troféu vai em homenagem a todos os vereadores da Câmara, a população de Angra do Geis. É um título inédito que nós conseguimos, graças a Deus. Esperamos que o ano que vem a gente consiga ser bicampeão. Estou me sentindo feliz, graças a Deus, podemos ganhar. A partida foi difícil, 3 a 12, um jogo complicado, mas graças a Deus saímos com a vitória. Para mim foi bastante importante, primeiro campeonato nosso aí na Câmara, e com uma vitória bastante maravilhosa. A galera está bastante feliz, e agora é só curtir o primeiro título aí. Foi um prazer jogar com a galera aí, foi um prazer ter todo mundo aí, a torcida, muito obrigado. Obrigado a todos aí. O campeonato foi um campeonato muito difícil, né? A gente passou por uma etapa aí que a gente não jogou a fase classificatória, teve dois jogos de W.O., então o time se entrosar foi difícil, mas conseguimos chegar na final, e na final foi um jogo muito difícil, com chuva, campo pesado. Mas o time conseguiu dar conta do recado, e o favoritismo a gente colocou em campo mesmo. Fomos para cima do time do esporte, e está aí, o primeiro campeonato, entramos para a história da Câmara como campeões. Os vereadores alinhos do sindicato, Léo Marmoraria, também integraram o time. Foi muito bom, une mais a Câmara, une os servidores. Foi muito bom o campeonato, disputamos, não teve ninguém machucado, o importante é que todo mundo participou. E eu, como sempre falei, a Câmara ia ser campeão, e fomos campeões, levantamos o caneco, está todo mundo em parabéns, toda a equipe da Câmara. Na verdade a gente tem que agradecer, né? Agradecer a oportunidade que o Jorge Eduardo nos deu, secretário de Esporte, participado do evento, fomos convidados. Agradecer também o nosso presidente, José Augusto, que teve essa sensibilidade de nos convidar a ir para a frente, fazer um trabalho bacana. E tudo que a gente faz com o coração, esse é o resultado, né? Papai, o senhor abençoou, e hoje conseguimos o resultado que a gente esperava tanto, botar realmente a Câmara dos Reis na seleção dos melhores da Prefeitura de Angus Reis. O superintendente da Secretaria de Esportes, Luiz Bambu, falou sobre a organização da Copa dos Servidores, e parabenizou o time da Câmara. O importante é que transcorreu todo o campeonato em uma boa harmonia, e o espírito de competição prevaleceu, e o time da Câmara, parabenizar pela organização, pelas torcidas que teve aqui, que na verdade engrandeceu até o campeonato, e foi um resultado que contemplou o nosso trabalho durante todo o período do campeonato, e fechou com chave de ouro. Acho que o campeonato foi muito bem feito, muito bem realizado, e parabéns para o time da Câmara. A vereadora Luciana Valverde também esteve presente para apoiar o time da Câmara. Hoje nós viemos prestigiar aqui o time da Câmara, saímos vitoriosos desse jogo, foram 3 a 2, estou muito feliz com aquela equipe, o esporte ficou em segundo lugar, parabéns de maço da Câmara Municipal. Obrigado.